E aí, seu joinha, joinhas! Hoje o Dicas da Pathy vai fazer um rolê pra Monte Verde. Então fique ligado aí no daily vlog de hoje. Gente, estamos na Trilha do Pinheiro e já começamos uma aventura. E rua do aeroporto, hein? E aí, a gente fez que todo mundo se assustou. Não, mentira. A gente passou num pau muito pequeno, atravessou o rio. A ponte do rio que cai. A ponte do rio que cai. É quase um graveto o negócio. É um graveto. É um graveto que a gente teve que atravessar. É, enfim. E a aventura vai por aí. Continue acompanhando. Ai, cacete. Porra. Caralho. E aí, tá tentado. Cuidado. A emoção dessa trilha é o graveto que a gente atravessa. Nossa, se deu. Tá na hora de trocar o lente, hein? É a emoção de ver o Pinheiro. Olha, sinto é um drama de atravessar o graveto do rio. A gente sofreu. Acabou. Acabou. A ponte do rio que cai. Ah, alguém escreveu, vai cair ali. Também não pode ter o excesso de segurança, nem... É, tem que medir. É difícil pra caramba. Jéssica, Jéssica, Dani, vai cair. Vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair. Ai, ficou saindo. É, lindamente, molhada. E aí, tá curtindo? Nós estamos tomando a viagem, tá muito legal. Daqui a pouco a gente vai tomar uma cerveja ali em cima, na chanferia. E nós vamos andar de... Cavalo? Cavalo depois, mas mais pra frente. Ítalo, tá gostando? Tô amando, eu só tô com fome. Você tá com fome. A gente vai comer. Dani, tá gostando? Lógico. Tá com fome também? Eu tô com fome. Vamos comer. Bora comer, comer é bom demais. Ah, tá. Fim de rolê agora, cansados. Tem YouTube Sui? Só você, eu tô ótimo. Tem YouTube Sui? Ó, vai pro YouTube. O que você achou do rolê? O YouTube é pra nada. O que fala, Mani, o que você gosta de falar? O que você achou do rolê? Eu achei muito legal, gostei. Gostei. Gostou? Gostei. Ítalo e Dani. Cadê? Eu amei, comi muito. Comprei essa toca maravilhosa azul, que contrasta com o meu cabelo preto e essa blusa vermelha. E eu gostei. Tô com sono, agora eu vou ouvir músicas reflexivas pra eu dormir aqui. E é isso aí. Fala aí, Dani. Nossa, o meu amigo acordou era meio dia. Olá, eu gostei bastante. É muito bom pra você vir com os amigos pra fazer trilha, montar cavalo, um monte de coisa que a gente não fez. Dá risada. Dá risada. E pra namorado também a gente recomenda vir acompanhado, que é muito, muito legal. Sozinha a gente rir com os amigos, a gente finge felicidade. A gente faz aquela falsidade base. É, tipo, oi miga. É. Mas é isso aí. Enfim, e hoje é aniversário da Dani. Então a gente tá aproveitando. A gente tá atrasada também da Monique. 30 anos de muita luta. Nossa, eu tô fazendo 22. Ela tá fazendo 22. Eu tô fazendo 16. E eu 13. Ai, também Dani, não precisa forçar. E é isso. As mãos tão fazendo 22, elas são muito 3. Ah, mas poxa vida. Enfim, todo mundo deixa a idade, porque a linha é caçadeira, a idade é verdadeira. E enfim, venham pra Monte Verde, é muito bom. E fique aí com o final do rolê. Beijo. Uma vez pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parada de nada. Tudo. Como é que é? É. É pique. 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 É rrrr. É hora. É hora. É hora. É hora. É hora. Tique com Dani, 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 Dani. Obrigada, 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 gente. Trinta anos de muitos anos. Discurso. O que é trinta anos de quê? Discurso. Discurso. De nada. Discurso. 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 Obrigado.